Na manhã deste último domingo, o cantor Wesley Safadão acabou fazendo o comunicado a todos os seus fãs e seguidores que estará fazendo uma pausa em sua carreira por tempo indeterminado. O motivo pegou diversas pessoas de surpresa, inclusive eu. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do cantor Wesley Safadão, que acabou fazendo o comunicado para avisar todos os seus fãs e seguidores, como citado anteriormente, que estará fazendo uma pausa em sua carreira. Mas nesse vídeo é o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês sobre nossa ação digital. Você já está participando da nossa ação digital, que com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais? Se não, eu vou mostrar aqui como é muito simples fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição e com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. Lembrando a todos também que caso chegue o final do ano, mês de dezembro, e a ação não esteja completa, eu vou sortear o valor que foi arrecadado até os dias atuais, beleza? Como falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Wesley Safadão que acabou pegando diversas pessoas de surpresa na manhã deste último domingo onde o mesmo acabou fazendo um comunicado em seu perfil no Instagram onde estará fazendo uma pausa em sua carreira. Porém, o motivo é que pegou diversas pessoas de surpresa onde segundo informações e que o mesmo também acabou fazendo desabafo no palco é problemas mentais. E essa sem sombras de dúvidas foi uma das coisas assim que ninguém acreditou quando viu o vídeo. Primeiramente eu vou ler aqui para vocês uma nota que saiu no site para posteriormente eu mostrar o desabafo de Wesley Safadão. Wesley Safadão anuncia a pausa nos shows por problemas de saúde. É mental. Wesley Safadão se afastará dos palcos por tempo indeterminado por motivo de saúde. O anúncio foi feito na manhã deste domingo, 3, nas redes sociais do cantor de 34 anos. Entre aspas, informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Diz o comunicado publicado no perfil do Instagram do artista. Segundo a assessoria de imprensa do músico, o afastamento é motivado pelas fortes crises de ansiedade enfrentadas por ele. Entre aspas, pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com o Wesley. Completa a nota. Na agenda do Cearense, para setembro estava previsto a realização do show TBTWS no dia 16. No comunicado, a equipe do cantor informa que mais informações sobre os compromissos firmados por ele serão divulgados em breve. Durante a apresentação em Natal, no Rio Grande do Norte, neste sábado 2, Safadão abriu o jogo sobre o seu estado de saúde. Entre aspas, me deram um sossega leão hoje às 17 e 18 da tarde. Eu dei um cochilo e consegui realizar esse show hoje. Afirmou no palco. Entre aspas, para quem não está entendendo o que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental. Revelou o artista. Agora vejam o pronunciamento que o Wesley Safadão acabou fazendo no palco. Não estou tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns dois, três dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega leão hoje, 5 horas da tarde, 6 horas, eu dei um cochilo e consegui realizar esse show hoje. Mas não consegui dar o meu melhor aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor. Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, assim que eu subi nesse palco que eu vi essa multidão e vocês cantando, isso nos dá forças e a gente... É Deus e vocês que dão forças para a gente realizar aqui de cima do palco. Tá? A vontade é de ficar um pouco mais, mas já está batendo 3 horas. Eu já estou... Eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Para quem não está entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é... É cabeça, é mental, tá? E aí, enfim, nas redes sociais eu falo. Um beijo, gente, muito obrigado, que Deus abençoe e até breve, Natal! Na verdade, são dias delicados, eu não venho muito bem nos últimos dias. Você está percebendo, filha? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o Wesley Safadão está passando por problemas mentais e por isso ele precisou aí se afastar dos palcos por orientações médicas por tempo indeterminado. Eu espero que ele melhore logo e volte para os palcos, que é uma situação muito complicada, problemas mentais, é uma das doenças que mais afeta a população. E lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. E aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje.